E é isso, não é? Não sei que tá todo mundo esperando aqui, eu vou dar os parabéns pra Marcelo, não sei o que. Criou-se uma expectativa que eu não sei se eu vou conseguir. Hoje é dia 7 de janeiro, então. Como você lembrou ontem, hoje é aniversário da minha mulher, então quero deixar aqui pra ela os parabéns. Tem o quê? Um minuto? Só isso? Um minuto? Você tem um minuto pra falar. Às vezes a gente quer falar, a pessoa fala, não, encerra, encerra, agora que eu vou fazer uma declaração, eles falam, tem um minuto. Eu falo, não, eu não preciso de um minuto. Mas pode falar, pode abrir seu coração. Não, não, eu não vou abrir o coração pra ela depois. Só vou deixar aqui um feliz aniversário e um beijo. Mas o coração eu abro pra ela, em particular, depois. Maravilhoso, a palavra de Rafael Colombo. Marcela Rahal, parabéns pra você. E Daniel Adjuto, dê um abraço à distância, mentalmente, pelo menos pra Marcela, porque vocês são nossos vizinhos de jornal, então vão assumir agora a programação da CNN. A maior do mundo, líder em independência. Mas o presente já compraste. Tá, evidentemente. Você me conta quando sai do ar o que é, então. Claro. Um anel de brilhantes? É isso, 11 horas da manhã, dia 7 de janeiro. Você viu aí uma declaração, Marcela estava até emocionada. Que bom dia pra você. Parabéns, Marcela Rahal. Gente, tô até sem graça aqui, obrigada. Quantos aninhos a gente faz essa pergunta? Eu sei só porque você tá brincando com a cidade. Não, é 22, eu acabei de sair da faculdade, então é isso aí, tá o que eu tenho pra hoje. Parabéns, viu? Muita saúde e sabedoria, que seu novo ano seja de muita alegria e sorriso no rosto, como você tem. Obrigada. Bom, vamos lá, né? Vamos.